Muito, eu não me lembro qual foi que lançou antes, mas no Dead Island 2 a gente sente muito mais o peso, sabe? Cada pancada ali, principalmente com uma arma que não é de lâmina, né, como é o caso aqui, é um taco. Pô, a gente sente muito o peso do taco batendo no zumbi, então, particularmente falando esse quesito... O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolver a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando um joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, é só vontade, que isso. Bora pro vídeo. A civilização é uma coisa vulnerável. Um capricho do destino. A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Aran, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes são indivíduos corajosos ou desesperados, o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos. São os chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Tá lá! Dying Light 2. Olá, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo nesse belo canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui hoje, meu povo, para trazer o comecinho, 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 o rapidovisque aqui de Dying Light 2. Esse título que eu acabei de baixar e vai ser um dos jogos da Plus agora no mês de outubro. Outubro não, pô. Estou viajando. Novembro. Tá? Redução de enjoo de movimento. Legenda. Modo daltonismo. É... E.R. Modo segurar. Que isso? O minigame de E.R. Permite que você segure ao invés de pressionar. Tá? Vou deixar assim. Não sei. E saída de áudio mono. Ok. Tá? Confirmar. Quadrado. Decidi, meu povo, gravar esse vídeo aqui só do comecinho, justamente porque o jogo, como ele vai entrar para a Plus. Que isso? Pacote de arma do julgamento. Apple Pack. Tá. Tá. DLC. DLC. Isso aqui é... Participe da comunidade. Ok. Tá bom. Novos infectados mutantes da cidade. Algo estranho está acontecendo. Talvez alguma atualização. Certo. Esse aqui, então, meu povo, é Dying Light 2. Decidi trazer o comecinho, comecinho desse jogo, meu povo, porque como ele vai entrar na Plus, por que não trazer o começo dele pra gente só ver como é que tá o início do jogo, né? Trazer um pouquinho de informações aqui do game também, porque a gente vai sim correr atrás dessa platina. Estou aqui jogando a versão de avaliação, que pra quem não sabe, eu sou assinante da Playstation Plus Deluxe, né? E a Deluxe, ela permite aqui a gente avaliar jogos por um curto período de tempo, né? Varia muito do jogo. Aqui, no caso, o Dying Light 2 tá me permitindo jogar por 3 horas, mas eu já tinha feito outros testes aqui, então eu fiz um teste uma vez com o Bom da Guerra, o Bom da Guerra Ragnarok, só pra jogar aquela DLC, na versão de PS5, e ele permitia eu jogar por 2 horas. Era absurdo, mano. Muito pouco, muito pouco. E 3 horas eu ainda acho pouco, hein, cara? Se eu não me engano, o EA Play... Ah, aviso rapidão, ó. O EA Play tá em promoção, tá? Pra quem não tá sabendo aí, se você estiver vendo esse vídeo na data de publicação, o EA Play está custando R$5,00 aí para um mês, tá? E não é pra novos assinantes, porque eu já fiz a assinatura do EA Play há tempos atrás, então dá pra todo mundo, vai terminar em 4 horas a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você tá vendo a data de publicação, você tem 5 horas aí pra jogar esses... 5 horas, né? 4 horinhas, um pouco menos aí pra jogar esses títulos aqui por R$5,00 em um mês. Eu acho que vale a pena, dependendo aí dos jogos que você queira aqui dessa lista, conta, mas eu sei lá. Mas como eu tava falando, a lista aqui de antecipados da EA funciona por 10 horas, cara. Pô, 3 horinhas eu acho muito pouco. Mas ok, bora lá, entrar aqui na campanha, vamos criar um jogo novo. Eu não sei se esse jogo precisa jogar na dificuldade alta. Deixa eu ver rapidão aqui. Pera aí, só um segundo. Como de prima aqui, vamos filtrar por raridade. Normalmente troféus de zeração de ouro, né? Então, completar o jogo em qualquer final, cara, aparentemente... Não tem nada aqui de dificuldade. Ó, maximizar seu vigor, maximizar as coisas. Deixa eu ver se tem troféu oculto, mas eu acho que os troféus ocultos, eles... Eles ficariam aparecendo lá no ouro, será? Deixa eu ver rapidão aqui. Eu acho que não tem coisa de dificuldade não. Então beleza, então vamos no normal. Sempre que o jogo não me obriga, meu povo, a jogar em dificuldade alta, eu sempre coloco no normal, porque sim, né? É, parkour realista, pré-adjustes do raid, ok, graças a Deus, ok, ok. E a privacidade deixa público? Vai que entra alguém? E bora. É, jogar o prólogo, quero iniciar um novo jogo para partir do prólogo. Pular o prólogo vai evitar, vai ativar uma recapitulação dessa parte da história. E um breve tutorial do jogo. Não, eu quero jogar. Jogar o prólogo rapidão. Porque eu quero fazer um vídeo mais introdutório sobre o título, né? Para a gente discutir se vai valer a pena trazer o conteúdo dele ou não. Porque eu acabei de fazer uma maratona de um monte de conteúdo de um outro jogo de zumbi que estava na Plus recentemente. E deu super certo, cara. O pessoal gostou do conteúdo, trouxe guia de platina dele. A gente trouxe bastante live do Dead Island 2. Justamente porque eu gostei muito da experiência de jogar Dead Island 2. que eu estou querendo jogar o Dying Light 2 aqui também. Eu sei que a galera critica o Dying Light 2 por ser um teco mais repetitivo, né? O pessoal critica o Dying Light 2 porque ele não inovou tanto em comparação com o primeiro. Porém, como eu gosto muito do primeiro Dying Light, eu achei ele fantástico. Hum, 2036. Mande, diga. 15 anos após a queda. Essa queda, será que é a história do primeiro? Porque eu vou falar bem a verdade. Eu não lembro muito da história do primeiro não, hein, cara. Eu lembro muito da gameplay e a história em si. Ai, rapaz, eu acho que ele está me escapando uns 10 aqui, hein. Ih, mano, já estou correndo. Ih, está bonito, hein. Olha lá, olha lá. Isso é in-game? In-game? Deixa eu jogar. Está bonito, hein. Ih, perdi o meu machado. Ih, perdi o meu machado. Eu sei, eu sei Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa Beleza, nova missão principal, Caminho do Peregrino Muito legal o jogo estar em português, né cara Pô, é meio que raro atualmente jogos virem dublados em PT-BR Com uma qualidade tão grande assim, né Então, pô, sempre que eu vejo uma dublagem boa Pra quem não sabe, né Pra quem acaba acompanhando o conteúdo do canal aqui Não muito em cima Pode não saber, mas eu sou um ator formado Então, eu gosto muito quando tem jogos dublados Com uma qualidade de dublagem boa Porque o trabalho de dublador É um trabalho que eu levo com muito respeito, sabe Eu tenho muito respeito pela galera que dubla Coisas pro Brasil, né Dubladores do nosso país Então, eu gosto muito de coisas dubladas E, particularmente falando aqui Eu respeito muito, pular com R1 Eu respeito muito dublagens de jogos bem feitas, cara Eu detesto, detesto Quando os caras simplesmente chamam um cara famoso Uma cantora aleatória Só pra dublar um personagem Porque vai atrair público Eu entendo que isso, muitas vezes, é pedido do cliente, né Muitas vezes quem pede isso é o próprio A própria detentora do jogo, da obra Mas é muito ruim, cara É muito bom ver jogos Cada vez mais priorizando um trabalho de qualidade de profissional Tá ligado? Bom, beleza Vou fazer o pulo O Dying Light, ele tem um pulo no botão de ombro, cara Eu confesso que eu não gosto Juro pra vocês Ah, Rubidog, dá pra mudar? Eu sei que dá pra mudar Porque no primeiro eu lembro que eu tentei mudar Eu joguei bastante primeiro Eu só não fiz a platina dele ainda Mas pretendo voltar, tá É... Eu sei que dá pra mudar Mas, se eu não me engano, no primeiro mudava Mas ficava ruim ainda Porque eu tinha que colocar um outro botão Tá ligado? E não ficava muito bom, não Então, deixa assim Eu me acostumo Cara, tá bem bonito, né, mano O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na tira E você já tá aqui por uns quatro anos E continua vivendo assim Por você também Eu sei, mas eu sou muito foda Até parece É sério? Eu queria ter tanta energia quanto você Alguma pista nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris Que rota você, eu sou? Passando por Baines ou...? Baines, que espelunca Uns cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços Ninguém de lá ouviu falar Então ela deve ter ido pra Carrie Nesse caso, vou pro norte Vai pro leste primeiro Depois você vê de ir pro norte Por quê? Você não ficou sabendo? A ponte de Sprar já era Foi destruída por aquela enchente de primavera Tem que cruzar no antigo Fjord Tá, tô... Oi, diga Quer falar? Não dá pra desperdiçar Uma oportunidade dessa Ah, nem pensar Tava procurada Com sorte vai ter que a bombila crescendo por aí Tá É... Sigspike Vou ter que encontrar coisinhas Apertar R3 Beleza, então Ó, comandos aqui R1 A gente pula, né? Botão de ombro pra pular Eu detesto Mas tudo bem A gente se acostuma Alguém berrou aqui, hein, mano? O R2 aqui A gente dá soco O L1 A gente defende, tá? A gente tem que segurar Talvez tenha esquema de parry, né? Se a gente apertar na hora que o zumbi for bater Talvez a gente consiga dar um parry No momento a gente tem um de pad pra baixo Pra acender e apagar a lanterna E o triângulo Achei bem interessante Que o triângulo ele vira 180, mano E tipo, não é Cara, tem algum zumbi por aqui, irmão Não tô maluco Tô doido? Não tô doido O triângulo Você não precisa estar andando, tá ligado? Você aperta triângulo Ele já vira Talvez isso aqui gera um pouco de confusão, irmão Pô, sei lá, hein? Triângulo é normalmente pra primeira pessoa Eu gosto de trocar a arma Vamos ver se eu não vou ficar maluco com isso aqui, hein? Mas tudo bem Tá Bora pra cá É, tem que coletar um mel e uma coméia Não, camomila Coméia Um mel e duas camomilas Beleza É, padrão A gente tinha sistema de crafting no primeiro jogo, né? Então Padrão E a gente tem um radarzinho aqui também Show Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a velha dela? Ah, é aquela que tinha uma frase Lembra Camomila e mel são um verdadeiro presente Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente É, beleza Ensinando o básico do crafting aqui Primeiro item que vai ensinar vai ser o kit médico Padrão, né? Aí eu abro Ok Construi o meu kit médico Ah, meu Deus do céu E aqui mostra as peças Ok E aqui mostra ele Show Deixa eu criar Obrigado E peguei meu primeiro troféu Olha só, muito fácil Muito fácil Facinho, facinho, facinho Construi seu primeiro item Tá lá Progresso Nossa platina está próxima, hein? Só falta todo o resto agora Só falta tudo Tudo O que o restante Tá inventário Sistema de arsenal Ah, legal Tem loadouts Pré-definidos do arsenal Putz, isso aqui eu adoro, mano Adoro quando o jogo tem loadouts de arsenal Tá ligado? Porque, tipo Eu posso deixar builds, né? Eu gosto muito de RPG Então tudo pra mim funciona com a mentalidade build Quer subir aqui, gato? Sobe aqui E aí eu posso deixar aqui, por exemplo Uma build do meu personagem É... Dando corrosivo Tá ligado? Aqui uma build de dano de fogo Aí não precisa ficar mudando a arma Tals Eu não gostei que não tem customização de personagem, cara Simplesmente é o meu personagem mesmo Né? Mas lógico, o primeiro também não tinha Então, tudo bem, né? É... Ok, aqui são as missões Criação, habilidades Bastante coisa na árvore de habilidades Colecionável e recompensa Avisos aqui sobre a platina do jogo, tá? Porque eu já vi uma galera Principalmente no grupo de membros aí O nosso querido amigo Quem foi que mandou coisa lá? Foi o João? Putz, eu não vou lembrar quem foi o membro que mandou coisa Perdão aí você que está vendo o vídeo O querido amigo membro Até perguntei lá no grupo se alguém tinha platinado Vocês poderiam dar uma informação E falaram lá que o jogo é um pouco bugado, tá? Então pra você que for platinado em Light 2 Fique esperto Porque o jogo tem uns bugzinhos relatados por uma galera Principalmente também de coletável Coletável aqui você não consegue pegar no Free Room Você tem que começar um save E pegar eles do começo ao fim Então você não pode perder nada Em todos os capítulos E também tem um troféu Parece que chataço de você andar o mapa, tá ligado? Tipo de você andar por tantos quilômetros Usa aí um lance desse É um pouco chato essa platina Geral que faz ela reclama Mas eu estou entusiasmado pra começar Como eu falei antes Então a gente já fez um jogo de zumbi esse ano Apesar da platina não ter caído Que ela vai cair na live de 30k Eu pretendo fazer essa platina da Light 2 aqui antes Essa não vai ficar pra live de 30k não Pra live de 30k pretendo fazer o primeiro Olha só, a gente pode voltar no primeiro Porque eu acho também, papo reto Que o primeiro está baixado Quer ver? Olha, eu acho, tenho quase certeza Que o primeiro está baixado Ele está em algum lugar aqui Não está não, hein? Não está, não está Não, mas dá pra gente voltar nele, mano Tem que limpar isso aqui, irmão Por que o Enderlades está aqui ainda, mano? Eu já platinei Por que ele está aqui? Eu não sei Tá ligado? Está feito? Por quê? Não sei Não sei Não façam perguntas difíceis Então Baixar o primeiro aqui Aí a gente deixa o primeiro pra de 30k Esse aqui não Esse aqui a gente... Opa Tá bom Cara, está bem bonito, né, mano? Estou gostando bastante Me ensinando a lanterna Aqui é o tutorial de spray Eu já sei, já sei, mano Pô, eu sou um true gamer Sou um true gamer Você não sabe a diferença entre um fã e um fã-boy, Joe Fique quieto Ah, eu estou esquecendo de usar o... O sonar Ué Tá bom Tá bom, vasculha a casa Festa Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos Ih Já tinha perdido o controle do vírus? Então será que o governo sabia do vírus? E deixou a população? Não tem nada aqui Não tem... Não tem nada, hein? Eu gosto muito de sonarzinhos, cara Os sonares são tão... Né, adianto, né, mano? Nossa, adoro um sonar É meio estranho Porque é o seguinte, ó Pega a visão Vocês estão vendo que o símbolo Ó O sim... O símbolo de interação Pra mostrar que alguma coisa é interagível aqui no mundo Ele é um círculo Só que o botão de ação do jogo é o quadrado Então toda hora, ó Você vê círculos no mundo E você tem que chegar e apertar o quadrado Tipo, eu sei que É... Olha aí Olha aqui, ó Aqui dá pra ver claramente, ó Vocês estão vendo que o... Pra interagir é o quadrado Mas quando eu uso o sonar é um círculo Tipo, eu sei que é uma crítica muito boba Sabe? Só que, mano Isso aqui gera confusão, cara Em questão de usabilidade Não é exatamente o correto, né? Mas tudo bem Vamos fingir que tá ok Porra, não faz sentido nenhum Como é que... Quero matar zumbi, jogo Quero matar zumbi Tô jogando o quê? Chove ou não agora? Tô jogando... É... Joguinho de conversa Quero matar zumbi, patrão Dá uma arma, um machado Ok, ok Mas então Eu gosto bastante do Dying Light 1 Mas eu confesso pra vocês aí Que eu prefiro o Dead Island 2 Em questão de jogo de zumbi mais atual O Dead Island 1 é Pessimamente otimizado Eu tenho ele no PS3 A versão de PS4 eu joguei muito pouco Então não sou capaz de opinar Com certeza deve estar melhor Mas o... Quem é seu vudu? Não me parece estranho O Dying Light 1 Eu achava muito complicado O parkour, tá ligado? E assim, cara Eu às vezes não queria Pensar tanto pra jogar Às vezes eu queria só apertar uns botões E eu achava um pouco complicado Desculpa, sou burro, né? Então É isso O Dying Light Pra mim Primeiro Ele é muito bom Mas eu confesso que Eu gostei mais do Dead Island 2 O primeiro eu acho Que envelheceu mal Mas ok Tá É, acho que o fim do mundo chegando Também Acho que é a melhor hora Pra fazer uma festa, né? Você vai fazer o que? Planilha no Excel? Né? Vamos ser honestos? Fim do mundo chegando aí Zero perspectiva de melhora Vai fazer o que? Ih, patrão Quero ficar louco Tá Peça Ah, que peça? Era essa a peça que você queria? Ih, nem te respondo É isso que chamavam de arte Ô louco Ô louco Ó o cara Ó o cara Metendo crítico aí Cara, por que que Toda interação minha Apaga minha lanterna? Por que que Toda hora que eu vou Abrir uma Porta ali De cenário Tá ligado? Ou ver alguma coisinha Que tem Um diálogo Apaga minha lanterna, cara É É meio estranho Ô, não tô tancando, cara Se esse círculo O símbolo Será que dá pra mudar? Não, não daria, né, cara Não daria Os caras não fizeram Isso aqui à toa Pô, legal Que todo mundo morreu Organizadinho, né Esses aqui, não Ok, então Meu povo Ó, fiz um pequeno corte aí Na verdade Quem fez foi o Rubidog do Futuro, né Tamo junto O Rubidog do Futuro É nóis Mas aqui eu recebi O direcionamento Sobre O meu próximo objetivo Chegar naquela antena Acho que já tá marcado, né Aqui, beleza Já tá marcado E eu vou pra lá Agora eu tenho uma arma Cara, eu me confundo muito Com o R1 Pra pular Tá ligado? E o R1 parado A gente dá uma Dá um dashzinho Também? Não, parado não Pode ser andando Mas é só pra trás Ou para os lados Pra frente não tem dash Tem sim? Tem? Não, não Pra frente ele dá um pulinho Tá bom Peguei uma arma aqui Então meu povo Tem uma arma agora Tem um taco E aqui pra cima Vocês tão vendo que tem O kit médico Como eu posso usar ele Apertando o D-pad Para cima Coisas que eu percebi Aqui agora Nesse comecinho Nessas interações Foi que o jogo Infelizmente tá com um bugzinho De legenda De dublagem Que ela simplesmente corta Algumas frases Tá ligado? Então por exemplo Você tem ali O cara falando Ah eu gosto De tomar café Sem açúcar Aí o cara fala Eu gosto de tomar café Aí na legenda Tá escrito sem açúcar Só que na dublagem Veio eu gosto De tomar café Tá ligado? Tipo Tá acontecendo bastante isso É surpreendente Porque pô O jogo não é Não acabou de lançar Né pô Os caras não soltaram Um petzinho Pra corrigir isso Não sei se foi Coisa do estúdio Mas Estúdio de dublagem No caso Mas acho estranho Por si só Mas ok Deixa eu pegar Itenzinhos aqui Vamos lembrar De usar o sensor E eu quero Encerrar esse vídeo Mas antes Também quero Soltar o catiripapo Numa galera E uma outra coisa Que eu também percebi Que eu não lembro Se tinha Oh cara Eu esqueço Toda hora Como que pula Que eu não lembro Se tinha no outro jogo No primeiro É o lance de diálogo Cara Tinha escolhas No diálogo No primeiro jogo Eu de fato Não me lembro Mano Papo reto mesmo Vou pular aqui Acho que não dá nada não Diálogos No primeiro jogo Era algo ali De opção de diálogo Melhor dizendo Opção de diálogo Aí no primeiro jogo Era algo que eu não me lembro Se tinha não Mas se tinha Peço perdão aí Pelo equívoco Mas aqui Temos opções de diálogo Não sei o que Que isso Interfere Se é só tipo Aquelas opções de diálogo Alá Ubisoft Da vida Tá ligado Opa Falando aqui Minha galera Vocês são os primeiros Os primeiros zumbis Não tem como Carregar o ataque Opa Roda não Vagabundo Dança break não Tá Já digo em antemão Aqui De prima Procurar Que O efeito O peso Que a gente sente Batendo Nos zumbis Aqui No Dead Island 2 É muito melhor Cara Tipo Muito Eu não me lembro Qual foi que lançou antes Mas no Dead Island 2 A gente sente muito mais o peso Sabe Cada pancada ali Principalmente com uma arma Que não é De lâmina Como é o caso aqui É um taco Pô A gente sente muito O peso do taco Batendo No zumbi Então Particularmente falando Esse quesito De Peso Dos ataques Eu sinto muito mais No Outro jogo Mas ok Nada que interfere Aqui A experiência Vamos dar aquela Explorada marota Bem importante A exploração Aqui na série Da Inlight Então Vamos pegando Tudo que encontrar Tá bonito Tá feito Tá legal E bora Mais nada Mais nada Tem um negócio aqui Mais uma colmeia Então Vamos que vamos Bora Meu povo Matamos aí Nosso primeiro Nosso primeiro zumbis Peguei também Minha outra Minha segunda arma Eu vou aproveitando E vou encerrando Com os senhores Aqui ó Pegamos uma arma De lâmina Ah Tem os efeitos 14 de bônus Vitalidade completa E aqui É uma arma Como é que eu troco? Cara Eu sabia que Tá Troquei de algum jeito Ah De pé de pro lado? Ah Não gostei muito não Tem roda de arma? Como é que tem aqui? Tem Tem roda de arma Só segurar o de pad Beleza Ok Tá Posso usar 4 armas Ali tem os slots Ali pra colocar Algumas modificações De certo E vamos ver como é que é o efeito Aqui De arma Com lâmina Tinha aparecido Algum botão Ali Deixa eu ver Se é uma finalização Ali o zumbi 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 Tem que subir ali? Tem umas coisas aqui Eu não vou ver não Subir Deixa eu ver se eu encontro alguém Eu quero ver se aquilo é uma finalização Tá ligado? Eu acho que era pro outro lado Vagabundo Ah eu tenho que entrar por dentro do ônibus? Que doideira vagabundo Olha lá Meio encharted aqui Olha lá Esquina amarela Que a galera hoje na internet detesta Que doideira né mano Como o movimento na internet é bem de manada mesmo Tipo Alguém influente Critica alguma coisa Meio que todo mundo critica junto Com o mesmo argumento da pessoa Aí tipo Virou moda Odiar Detestar Pontos amarelos Pra ajudar O entendimento do jogador Sobre pra onde ele tem que ir E meio que A galera só Reproduz o mesmo discurso Mas tá bom então Eu particularmente Gosto cara Pô O bagulho amarelo É uma forma deles Indicarem Coisas Úteis Pro jogador Sem necessariamente perder A A atmosfera Tá ligado? Eu realmente não vejo Essa brisa toda Que a galera critica Galeraça Aqui irmão Olha lá Dá pra passar no stealth? Vamos tentar Vamos tentar Meu povo O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora São os membros do canal Os membros apoiadores Aqui eu agradeço Muitamente pela existência Que eles ajudam Esse rolê todo Continuar sendo possível Muito obrigado você Que assistiu o vídeo até aqui Se você chegou até aqui Comenta aí embaixo Sua opinião sobre esse título Em comparação com Dead Island Acredito que muita gente Deva ter jogado Dead Island Que é da comunidade aqui do canal Porque eu trouxe bastante conteúdo E no mais Valeu Muito obrigado você Que viu o vídeo E é isso aí Tamo junto Vou Porra Não tem nenhum zumbi Pra eu matar E finalizar meu vídeo Que baralho Viu Se vocês quiserem Mais conteúdo De Dying Light 2 Comenta aí mais Se vocês querem um vídeo De dicas Conteúdo extra Guia de platina Também Pretendo sim Correr atrás dessa platina Mas não tava no meu radar Pra agora Mas se vocês quiserem A gente traz sim Tamo junto É nóis Eu sou o Ubidog Scornardial Gostou do conteúdo Já sabe Mano Não tem zumbi mais Não tem zumbi Valeu Falou Nossa Que complicadinho Um parkour né Aí tá vendo É por isso que eu não gostava Tanto do primeiro Esse trecho em parkour Eu achava difícil Tá ligado Agora tô me mandando Tô me mandando melhor O primeiro jogo Eu lembro que a primeira vez Que eu joguei o primeiro Eu achava bem difícil Eu sou burro né Então é isso Ah não tem zumbi mais Que droga Tá aparentemente Não tem parry né Tô tentando defender Aqui o ataque De um zumbi Não tem um tempo Né Ah cara Deixa eu te falar Que gameplay do 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 Dead Islet Tá mais aprimoradinho Mas tá bom Tá bom Não consegui fazer A finalização do bicho aqui Tamo junto É nóis Eu sou o V-Dogs Canadiago Eu sou do controle Já sabe Mas então valeu Falou Fui Ih que doideira Tem um Tarzan aqui